A cabeleireira Rosilda Campos sempre se envolve com causas sociais e desta vez contou com o apoio de amigos para proporcionar uma atividade diferenciada aos moradores do asilo da cidade de Santa Rita de Caldas. Todos tiveram um dia de beleza. Além de cortar o cabelo, também receberam serviços de manicure e pedicure, uma iniciativa que melhora a autoestima daqueles que valorizam um gesto amigo. Cortei e pintei. E ficou linda, mais linda ainda. Mais linda ainda. Você gostou, Cota? Eu gostei. Ah, eu pra mim é maravilhoso, porque eu amo esse trabalho, faço aqui também, faço em Andradas, né? Então não tenho assim dificuldade nenhuma e gostaria de convidar mais profissionais para estar vindo com a gente aqui, né? Uma vez por mês, pelo menos, né? Que é uma alegria, além do trabalho, é uma alegria também. Ah, é gostoso, é gratificante, né? A gente poder ajudar as pessoas muito bom. O asilo de Santa Rita de Caldas é denominado de obra social de Monsenhor Alderige. A instituição sempre busca o apoio da comunidade para proporcionar melhor qualidade de vida aos idosos. De acordo com os responsáveis, qualquer iniciativa que proporcione o bem-estar é válida. Com muita alegria, que hoje quero fazer um convite para serem voluntários, aqueles que gostariam de prestar uma caridade, mais bem do que serviço, eu acho que é caridade, de vir aqui com eles, dar uma voltinha na rua, aqueles que podem, mesmo empurrando uma cadeira, aqueles que querem fazer alguma atividade física com eles, na medida do possível, com membros superiores, mesmo brincando, jogando, enfim, conversando com eles, será bem-vindo. Assim como esta ação de Santa Rita, os voluntários irão visitar mais instituições para prestar esse serviço de beleza. A cabeleireira Rosilda convida outros profissionais a fazerem parte do grupo. Graças a Deus a gente terminou aqui e eu gostaria mais uma vez de convidar mais profissionais para estar nos ajudando nas nossas missões, né? Que a gente está aqui em Santa Rita hoje, se Deus quiser vamos logo para a Taimbitura e também em Andradas, né? Que a gente tem o asilo lá e também o CAPES de lá e qualquer entidade que precisar a gente está indo, certo? Quem quiser estar entrando no meu grupo chama Cabeleireiros do Bem, é só me chamar pelo número 9, 9102-2691. Muito obrigada a todos. Vem pra cá, pessoal, conversar com a hora, dar uma volta. A gente fica sozinho em Deus, vem pra cá.